Um adolescente foi morto com cinco tiros nas costas em São Francisco de Itabapuana. O crime aconteceu em Betelão da Barra. A vítima foi identificada como Abigail Martins Campanhão Júnior, de 17 anos. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos e o caso registrado na 147 Delegacia de Polícia em São Francisco de Itabapuana. Em um acidente envolvendo três carros na BR-101, deixou cinco feridos na noite de ontem. A colisão aconteceu na altura do distrito de Travessão. De acordo com testemunhas, uma manobra imprudente feita por um dos motoristas causou o acidente. Duas vítimas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Ferreira Machado.